Oi, gente, mais uma quinta-feira maravilhosa para a gente poder estar conversando sobre um monte de coisa legal. E hoje é uma quinta-feira que eu estou aqui no cenário todo novo, lindo, de jogos, para poder dizer para vocês. Gente, vamos tomar cuidado, não vamos brincar com a vida dos outros. Não se brinca com o sentimento das pessoas, não se brinca com a vida das pessoas, não se deve brincar com a realidade que as pessoas estão vivendo. Hoje em dia, é muito comum que a gente encontre pessoas que estão passando por certas necessidades, necessidades financeiras, necessidades emocionais. Cabe a você, a mim, a nós, que estamos aqui nessa luta por fazer um mundo melhor, uma sociedade mais justa, verdadeira, consigo mesma. Ajudar honestamente essas pessoas, sem querer receber nada em troca. Caso contrário, vai parecer que você está brincando com os sentimentos dela em interesse próprio. Não se brinca com o sentimento das pessoas, que já estão machucadas, inclusive. A pessoa que está numa posição de ter o seu sentimento servindo de brinquedo para outra pessoa, com certeza está fragilizada. Com certeza está precisando de ajuda. Então não seja você a fazer do sentimento dessa pessoa, ou da necessidade dessa pessoa, um brinquedo. Algo para te divertir, algo para te divertir, ou algo para te distrair. Faça disso uma possibilidade de você se tornar um ser humano melhor, uma pessoa maior, ajudando verdadeiramente a quem precisa. A quem está te pedindo ajuda, a quem está precisando. Não é saudável brincar com o sentimento dos outros. Volto a dizer que quem está pedindo ajuda, ou quem está com necessidade, está num momento de fragilidade. Então não seja você a acabar de espizinhar, e de pisar, e de machucar, e de maltratar esse coração que já está ferido. Essa alma que já está necessitada de alguma coisa. Não faça isso. E lembre-se de que hoje pode ser a vida de alguma pessoa ser brinquedo na sua mão. Mas amanhã pode ser a sua vida servindo de brinquedo na mão de outra pessoa. Então, gente, mais uma mensagem de fé, de renovação, de esperança. Vamos tomar cuidado para nem sem a gente perceber, ter a falta de cuidado, de carinho e de atenção para talvez estar brincando com o sentimento de alguma pessoa, até sem estar achando que está. Mas no fundo a gente sabe que está. Então não vamos fazer. Vamos fazer sabe o quê? Porque aqui no meu canal a gente fala o problema e resolve o problema na mesma história. Vamos ajudar essa pessoa da forma que a gente pode. Vamos colaborar, vamos contribuir para ela sair desse buraco. Vamos contribuir para ela sair dessa situação. E de verdade, não é só para você poder fingir que fez alguma coisa e ficar se credibilizando disso não, que é um saco, inclusive. Ou você ajuda de verdade ou você não ajuda. Ajuda de verdade. A verdade, ela é reconhecível. A verdade, ela brilha. A verdade, ela acontece. A mentira, não. A mentira, você pode até tentar ajudar alguém por mentira, por conveniência. Mas o brilho é diferente, gente. O brilho não vem, o brilho não acontece. O reconhecimento interno, de alma para alma, ele não acontece se não for de verdade. E quanto mais você fizer essa pessoa voar, cria asas de voar desse buraco que ela está, mais alta ela vai parar. E quando você estiver precisando de ajuda, lá de cima, ela vai jogar uma corda para você aqui embaixo e vai te puxar, sabe para onde? Lá para cima, onde ela está. Então vamos ser honestos, vamos ser verdadeiros, vamos divulgar essa mensagem de paz, de amor e de esperança na sociedade, de esperança no ser humano. Eu tenho ouvido muita gente falando, ah, eu já não acredito mais no ser humano. Ainda há esperança. Ainda tem gente boa assim por aí. Pode acreditar. Eu tenho certeza que você, que está me vendo agora, é uma dessas pessoas. Então vamos espalhar essa mensagem com atitudes e com o encaminhamento dessa mensagem para quem você conhece. Para que a gente possa criar, mais uma vez, uma corrente do bem. Então, muito obrigado por vocês terem me assistido mais uma vez nessa quinta-feira maravilhosa. Um beijo para vocês, que eu amo vocês. Obrigado por me assistirem. Curtam o canal, compartilhem, apertem o sininho, fiquem comigo, mandem mensagens, que eu adoro estar conversando com vocês. E eu quero muito fazer isso com vocês sempre. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima quinta-feira. Beijo.